A Câmara Municipal de Natal aprovou na sessão ordinária dessa quinta-feira, dia 5, três requerimentos de autoria do vereador Preto Aquino. O primeiro foi um requerimento por meio da STTU, solicitando aí informações sobre o retorno da linha 44, que fazia o trajeto da cidade satélite para o Alicrim. Essa linha já circulava na cidade há mais de 30 anos e foi retirada sem maiores explicações, como também o retorno da linha 36, que circulava dentro do bairro da nova cidade, prejudicando aí os usuários dessas linhas. Além disso, o vereador Preto Aquino solicitou junto à Secretaria Municipal de Obras Públicas, a CEMOV, o serviço de uma escavação e a retirada de areia na rua Vitória da Conquista, no bairro Potengi, no conjunto Solidade 1, zona norte de Natal. Complementando, o vereador solicitou à mesma secretaria a implantação do calçamento na avenida João Mangabeira, no loteamento Câmara Cascudo, localizado no bairro de Lagoa Azul, também na zona norte de Natal. O vereador vai acompanhar o trâmite dos requerimentos já aprovados no plenário, dentro das secretarias municipais, assim também como outras demandas já encaminhadas através de ofício. Renata Paiva, para a TV Preto Aquino. A TV Preto Aquino.